O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unzes a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Legenda por Sônia Ruberti